Olá pessoal, bem-vindo a mais um tutorial. Hoje eu queria mostrar a vocês um método de animação usando um modificador aqui que é o Sample Deform. Já tive a oportunidade de explicar em tutoriais anteriores como é que a gente utiliza esse modificador e vamos ver como é que a gente consegue fazer algumas animações bem básicas. Eu criei um objeto cúbico e estiquei ele pelo eixo Z. Depois eu usei a ferramenta em set faces e embuti algumas faces para criar esse efeito aqui que pode ser visto como um prédio, pode ser visto como uma coluna de acordo com a visão que vocês queiram ver aí do objeto. Um detalhe, quando eu fiz essa edição pelo modo editor, o ponto de origem dele se concentrou aqui no meio. Para poder fazer a explicação do modificador e da animação, eu vou precisar aqui utilizar o modo de edição. Então eu entro com esse objeto lá no modo de edição e o que eu vou fazer é selecionar todo o objeto com a tecla A e vou encostar o cursor no Move e com a setinha aparecendo eu vou puxar a seta que representa a coordenada Z, que é a seta azul, para cima. Vou olhar a vista aqui pela lateral e vou encostar o objeto de tal forma que ele fica aqui na linha verde que seria mais ou menos a superfície imaginária da nossa área 3D. Por que que isso é importante? Porque a partir daqui é mais fácil de vocês enxergarem os efeitos que o modificador vai fazer em cima dessa malha. Então já com o objeto reeditado, eu volto para Object Mode e aqui nós vamos começar a usar o modificador. Então eu seleciono o objeto, Modifier Property, venho aqui em Sample or Deform, ele vai trazer aqui um ângulo com 45 graus e com o efeito tendo como base o eixo X. Mas eu não quero que ele fique com esse ângulo, eu vou usar aqui em Twist, que é a atuação, 0 graus. Veja que o prédio aí fica na posição ótima, tá vendo? Mas o eixo que eu quero usar para fazer com que ele se contorça não é o eixo X nem o eixo Y. Eu quero que ele se contorça pelo eixo Z. Então eu venho aqui na opção Axis, seleciono o Z. Agora eu posso me basear pelo eixo Z para que o objeto se contorça de tal forma que seja gerada uma animação do processo. Como é que eu faço? Aqui com o prédio ângulo em 0, eu posso encostar o cursor sobre a caixinha de valores, clicar no botão direito, vocês vão ver lá a ferramenta Insert Keyframes. Vocês podem usar o atalho I ou podem clicar em Insert Keyframes, ele vai gerar uma chave lá no frame 1, que é o frame que está acionado na timeline. Mas uma forma mais prática para não perder tempo é você vir aqui, nesse pontinho, é denominado o Animate Property. Mas quando a gente clica, veja que aqui ficou amarelo e ele gerou a chave aqui, do objeto, nesse ângulo de 0 graus com a ferramenta Twist. Aqui no frame 30, eu vou andar mais adiante, eu vou aumentar esse ângulo, de tal ponto que ele faça uma torção. Vou deixar aqui em 256 graus. Se eu quiser gerar animação, eu venho aqui, clico novamente e ele gera a segunda chave. A primeira está aqui, a segunda está aqui. Se eu voltar a animação, veja que o prédio volta para a condição inicial, dando o player, ele se contorce fazendo a animação. Se eu quiser agora fazer uma animação reversa, não tem problema. Eu vou continuar aqui, em vez de usar um valor positivo, quando chegar em 0, eu vou usar um valor negativo, para que ele faça a torção inversa. E crio a terceira chave. Uma, duas, três, dando o player. Do início, o prédio se contorce. Então é assim que a gente faz a animação, tendo como base aqui as nossas referências do sample deform. Eu vou voltar para o frame 1 e vou mudar a ferramenta agora, mas antes eu vou apagar essas chaves que eu fiz aqui de animação, com essa opção twist. Então eu vou vir com o cursor aqui na timeline, X, delete keyframes. Vou usar a segunda ferramenta, que é o band. O que é que o band faz? Ele faz a envergadura do prédio. Se eu usar, por exemplo, aqui o eixo X e aumentar esse ângulo, ele enverga na direção do eixo, o eixo Y. Mas na verdade ele está usando o eixo X para fazer a envergadura, está vendo cá? Então como é que eu consigo fazer uma animação prática nesse processo de envergadura? Eu vou deixar aqui em 0, aqui no frame 1. Pode ser qualquer frame, pessoal, que vocês queiram começar. Então vamos criar a primeira chave, clicando aqui no pontinho. Ele gerou aqui, a gente veio no frame 30. Vamos aumentar esse grau na direção positiva, veja que ele enverga para a direita e vamos gerar a chave. Pronto. Vamos andar até o frame 60 e agora em vez de usar um valor positivo, vamos usar um valor negativo. Veja que ele faz a envergadura inversa e vamos usar o pontinho. Voltando a animação, vocês vão ter o objeto envergando pelo eixo X para a direita ou para a esquerda. Bem simples, né? Agora temos outra ferramenta. Então vamos apagar aqui embaixo as chaves, com o cursor sobre a timeline, tecla X, delete keyframes. A ferramenta Taper é uma ferramenta que gera um efeito de inclinação. Se vocês usarem o eixo X aqui e aumentarem esse valor, veja que ela inclina na direção do eixo X. E no sentido contrário, também, tá vendo? Eu posso fazer esse balanceamento aqui na ferramenta para criar o efeito que eu quiser. Aqui no frame 1 eu posso deixar nessa posição negativa, clicar aqui, no frame 40 eu posso aumentar para um valor positivo, clicar aqui. E agora eu tenho o player fazendo essa movimentação inclinada. Vou usar o cursor, tecla X. Vamos ver agora o stretch, que é o esticamento. Eu posso determinar um esticamento para um determinado eixo. Por exemplo, o eixo X que eu estou usando aqui. Então se eu aumento esse grau aqui, ele faz esse efeito stretch nessa condição que vocês estão vendo aqui, pelo eixo X. Ah, eu quero fazer pelo eixo Y. Vocês trocam aqui embaixo para Y e agora ele faz o stretch pelo eixo, que é o eixo Y. E por fim, tem o Z. Ele vai fazer, ó, baseado no eixo Z. É como se fosse um efeito de alongamento aqui. A partir das pontas, pode ser a de baixo e a de cima. Ele se baseia na posição em que está o ponto de origem para poder gerar os efeitos possíveis. Da mesma forma, se eu quiser fazer uma animação a partir desse sample ou deforme no modo stretch, eu venho aqui e escolho, por exemplo, o frame 40. Eu quero que ele esteja nessa condição aí que ele está. Animate Properties. No frame 90, eu posso aumentar para dar esse esticamento aqui, ó. Crio a segunda chave. No frame 140, eu vou fazer um efeito inverso. Agora, se eu der a animação, notem que ela vai até o frame 40 e tem a animação do modificador acontecendo aqui de forma prática. Bem simples, né, pessoal? Bem, mais uma ideia aí para vocês utilizarem em efeitos de animações que vocês queiram fazer junto aos projetos dentro da sua área 3D. Bom, aproveita e até o próximo tutorial. Bom, aproveita e até o próximo tutorial.